Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Michele e pra fazermos esse vestidinho nós vamos precisar de agulha, tá? Aqui a indicação da agulha na embalagem tá pra usar o I75, tá? Então, se você tem um ponto larguinho, você pode estar utilizando essa agulha aqui, o I75. Eu tenho um ponto muito apertado, então eu vou utilizar a agulha número 2 e a número 3. A agulha pra costurar, pra fazer os arremates, tesoura, tá? A linha é de sua preferência, tá? Eu vou estar usando a linha Anne na cor branca. Então, vamos começar aqui o passo a passo. Então, pra começar, nós vamos fazer aqui o Ezinho, assim, ó. Joga a linha aqui pra trás. Puxa pra frente aqui, ó, a linha com a agulha. E novamente. Ajeita a linha na agulha, assim a gente já está iniciando a fazer as correntinhas, tá? É só puxar a linha pra dentro do elozinho e vai formando as correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui 104 correntinhas. 103 correntinhas prontas. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma laçada na agulha. E vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, insira aqui a agulha no elozinho, na parte de baixo, tá? Do elo. Traz a linha pra frente, assim. Dá uma laçada. Puxa, tira dois elozinhos. Dá outra laçada e tira os dois restantes, assim. Tá? Então, a gente fez aqui o ponto alto. Contando com a correntinha inicial, nós temos aqui dois pontos altos. Nós vamos fazer o total aqui de 13 pontos altos. Vamos aqui, ó, no elozinho da correntinha, na parte de baixo. Puxamos a linha pra frente. Dá uma laçada. Tira dois. Dá outra laçada e tira dois. Tá? Total de 13 correntinhas. 13 pontos altos, né? 13 pontos altos, pronto. Vamos dar aqui uma correntinha. Assim. E vamos continuar aqui com os pontos altos, tá? No próximo elozinho, vamos fazer aqui, agora, o total de 25 pontos altos. É só ir seguindo o ponto de base aqui das correntinhas, tá? Sempre pegando na parte de baixo do elo. E vamos fazer, agora, o total de 25 pontos altos. Então, temos aqui 25 correntinhas, pontos altos, pronto, tá? Ficou assim, essa aberturazinha aqui, ó. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos fazer, novamente, outra sequência de 25 pontos altos. Então, ó. Terminei aqui a sequência de 25 pontos altos. Vamos fazer, novamente, mais uma sequência de 25 pontos altos. Então, será um total de três sequências de 25 pontos altos. Então, terminamos aqui a sequência, né? De três bloquinhos de 25 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Agora, a gente vai fazer a correntinha. E vamos terminar com 13 pontos altos. Então, terminei aqui a sequência de 13 pontos altos, tá? Então, ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Pra fazer a próxima carreira, nós vamos fazer três correntinhas. Na hora de virar o trabalho, você sempre vira nessa direção aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Da esquerda para a direita. Assim. Porque a correntinha vai ficar virada aqui pra esse lado aqui, tá? Assim, fica melhor pra gente fazer o acabamento depois. Então, vamos dar a laçada. Aqui, geralmente, pra fazer o ponto alto, a gente pega nessa parte de cima aqui, ó. No ponto de base. Só que eu vou mostrar um ponto em alto relevo pra vocês. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Na parte de trás aqui, ó. Do ponto alto. Pega a linha lá atrás, puxa pra frente. Dá uma laçada, tira dois. Outra laçada, tira mais dois. Então, nós vamos pegar assim, ó. Sempre na parte de trás. Do ponto de base. Eu vou fazer até chegar aqui. Então, ficou dessa forma, tá? Aqui atrás, ó. Ficou assim. Aí, aqui nessa abertura, nós vamos fazer um ponto alto normal aqui dentro. Onde a gente fez a correntinha. Assim. Uma correntinha. Outro ponto alto aqui dentro. Assim. E vamos seguir agora a sequência dos 25 pontos altos. Sempre pegando na parte de trás. Aqui. Dessa forma. Então, terminei aqui a sequência de 25 pontos altos. Aqui na abertura aqui da correntinha, nós vamos fazer o ponto alto. Vamos fazer o ponto alto. Vamos fazer uma correntinha e outro ponto alto. Assim. E vamos seguir novamente aqui. A carreira. Tá? Então, vocês vão fazer assim até o final. Tá? Na abertura. Tá? Faz dois pontos altos. Com a separação aí. Com uma correntinha. Neste último ponto alto, nós vamos terminar com o ponto alto normal. Sem alto relevo. Assim. Assim. Três correntinhas. Vamos virar o trabalho da esquerda para a direita. Assim. Vamos agora fazer o ponto alto. Só que vai ser o contrário. A gente tava pegando assim, né? De frente assim. Certo? Agora nós vamos pegar o contrário. Vamos inserir a agulha aqui, ó. Passa por trás. Insere a agulha e vai assim, ó. Vai lá atrás. Puxa pra frente aqui, ó. E faz o ponto alto. Novamente. Passa por trás aqui, ó. Assim. Vai aqui. Puxa pra frente. Dessa forma. Bem facinho de fazer. E nós vamos seguir a carreira. Igual estávamos fazendo. Tá? Onde tem a abertura, nós vamos fazer o ponto alto, a correntinha e o ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Terminei a terceira carreira, tá? Tá ficando assim, ó. Esse alto relevo. E aqui atrás, ó. Fica dessa forma. Aí você pode escolher. Um dos dois lados. Tá? Vamos aqui pra quarta carreira. Nós vamos subir aqui três correntinhas. Sempre virar do lado esquerdo para o direito. E aqui nós vamos fazer igual fizemos na segunda carreira. Vamos pegar pela parte aqui, ó. Dessa forma assim. O alto relevo fica do outro lado. Então, nós vamos fazer novamente aqui toda a carreira. Então, ó. Nós vamos fazer aqui no total, pessoal, de... Nós estamos na quarta carreira, né? Nós vamos fazer no total aqui de sete carreiras, ok? Falei... Eu falei que era sete carreiras, mas são seis. Então, ficou esse alto relevo aqui, ó. Que vai ser o detalhezinho, tá? Mas você pode preferir... É... Optar também... Ser desse lado aqui, sem alto relevo. Mas eu acho que o alto relevo é que dá o charmezinho no vestido, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar a linha. Se termina a carreira, faz uma correntinha e corta a linha. Deixa um tanto pra poder fazer o arremate. Corta... E puxa assim, ó. É, deixa bem firme aqui pra não desmanchar. Então, vai ficar assim. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar ele... Na posição certa. Aqui, ó. Essa é a parte das costas. Pequenininho, né? Recém-nascido. Um tiquinho de gente. Aí, o que nós vamos fazer agora? Aqui, ó. Nós vamos emendar. Opa, deixa eu consertar a câmera aqui. Só um minutinho. Nós vamos emendar aqui. Só que eu gosto de deixar sempre, é... Um espaçozinho maior. Porque se eu emendar aqui, vai ficar muito pequenininho, tá vendo? Aí, a criança vai usar por pouco tempo. Então, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui. Amarro a linha. E faço aqui dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Venho aqui. E emendo aqui com o ponto baixo, ó. Você vai inserir a agulha aqui na abertura. Puxa a linha pra frente. Dá uma correntinha. Puxa tudo. Tá? Dá uma correntinha. E nós vamos cortar a linha. Puxa. Aperta aqui pra ficar certinho. Então, ficou assim, ó. Essa abertura aqui, assim. Tá? Vamos fazer do outro lado também as dez correntinhas. E cortar a linha. Então, olha. Ficou assim, tá? Essas linhas a gente vai esconder depois, quando for tecer. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aqui, tá? Ó. A gente parou nesse aqui, né? Nós vamos continuar aqui e fazer agora aqui, ó. Aqui vai ser a alça, né? Do vestido. E nós vamos continuar a fazer os pontos aqui assim. Você pode optar em fazer pontos altos normais, tá? Ou seguir essa sequência aqui de alto relevo, tá? E eu vou seguir a sequência de alto relevo. O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui? A gente vai emendar a linha. Onde parou. Eu cortei só pra fazer as dez correntinhas, né? Mas aí a gente vai voltar aqui de novo na carreira, tá? Bem firme pra não soltar o nozinho, ó. Ficou bem firme, né? Então, aqui a gente vai pegar novamente aqui o ponto. Vamos fazer aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos continuar. Se você quiser continuar com o alto relevo, você faz do jeito que a gente tava fazendo. Né? Se você não quer o alto relevo, é só você fazer o ponto alto normal. Tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Nas correntinhas e mostrar pra vocês como que vai ser aqui nas correntinhas. Então, eu cheguei aqui, ó. Próxima que é a abertura. Essa linha a gente vai deixar aqui que nós vamos esconder ela. Aqui nessa abertura aqui, vamos fazer. É, duas correntinhas, dois pontos altos sem correntinha, tá? Dois pontos altos sem correntinha. Vamos fazer aqui, ó, na correntinha, né? Lembra que nós fizemos dez correntinhas? Então, nós vamos fazer aqui dez pontos altos. Aqui na correntinha, tá? Sempre pegando na parte de baixo da correntinha, no elozinho de baixo. Opa, tá difícil aqui. Pronto, consegui. E vamos fazer o total aqui de dez pontos altos. Então, eu fiz aqui as dez correntinhas e vou seguindo aqui, ó, com o ponto alto aqui na abertura. Dois pontos altos. E aqui onde tem os altos relevos, né? Se você optou pelo alto relevo, é só continuar aqui fazendo os altos relevos, tá? Do outro lado é do mesmo jeito. Não muda. Essas sobras de linha a gente vai esconder depois, tá? Então, vamos seguindo aqui por toda a carreira. Opa. Fazendo dessa forma aqui, tá? Então, eu fiz aqui seis carreirinhas, tá? Fazendo o alto relevo, tá? E agora, essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês é opcional, tá? Eu quero colocar um enfeitezinho aqui nessa parte. Então, eu decidi colocar miçanguinhas. Mas se você não quiser colocar miçanga, não tem problema. É só fazer a carreira normal do jeito que eu estava fazendo antes. Mas se você quiser colocar miçanga, você vai precisar de uma agulha fina, assim, tá? Uma agulha fininha, onde que a miçanga passa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa miçanguinha aqui. Ela passou. A numeração dessa agulha aqui é 0,6 milímetro. Tá? Deixa eu ver a outra aqui que eu tenho. Se vai passar. É, não passa, tá? Ah, passou, ó. O número dessa agulha aqui é 1,25 milímetros, tá? Então, essa daqui passa também. Com um pouquinho de dificuldade, mas passa, ó. A numeração dessa miçanga eu não sei informar, tá? Que eu, é, às vezes eu vejo lá no armarinho, acho bonitinho, compro e nem olho a numeração, tá? Mas, é, aqui o furinho dela é bem larguinho aqui, tá vendo? Ela não é tão pequenininha, não. É, vamos então aqui, como que vai fazer pra colocar essas miçanguinhas. Aqui você vai subir três correntinhas, normal, né? Vamos iniciar a carreira. Vamos fazer a carreira do jeito que eu tava fazendo antes. Eu vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Um ponto alto. Estica um pouquinho a linha aqui. Coloca a miçanguinha na agulha. Assim. Venho aqui, ó. E puxo. Então, a miçanguinha vai ficar aqui, ó. Tá? Volto com a outra agulha. E vou fazer aqui o ponto, normalmente, aqui, ó. Um ponto alto. Faço um. Dois. No terceiro, eu coloco a miçanguinha. Aí, é opcional também. Se quiser, colocar. Se não quiser, não tem problema. Tá? E aqui, o distanciamento de uma miçanguinha ou outro, você também pode decidir. Três pontos altos. Cinco. Aí, vai depender da quantidade de miçanguinhas que você quer colocar. Então, eu vou fazer essa carreira toda de miçanguinhas, tá? A cada três pontos. Eu vou colocar uma miçanguinha. Terminei de passar as miçanguinhas, ó. Nessa carreira, como que ficou lindo, gente. Olha. Agora, eu vou mostrar pra vocês, que eu vou fazer aqui o passador de fita, tá? Nós vamos voltar aqui pelo lado avesso, né? Eu escolhi esse lado aqui como direito. Então, esse aqui fica sendo como avesso. Então, eu vou fazer o seguinte. Na carreira que é do lado do avesso, eu vou subir aqui cinco correntinhas. Pula aqui dois pontos, né? Aqui onde tá a miçanga. E o outro, no terceiro aqui, ponto de base, eu vou fazer um ponto alto normal. Faço duas correntinhas, pulo mais dois. Onde tá a miçanguinha, o outro aqui, ó. Onde tá a miçanguinha, eu faço aqui um ponto alto normal. Duas correntinhas. E assim eu vou contando, tá? Um, dois, no terceiro. Eu coloco aqui, eu faço ponto alto. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Então, pessoal, ficou assim, ó. Terminei a carreira. Ficou assim aqui onde eu vou passar uma fitinha, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar. Depois que você passar esse passador de fita, Quando eu terminar de fazer ele, nós vamos juntar aqui, ó. Você conta aqui uma, duas correntinhas. Na terceira, você junta aqui com o ponto, ó. Tá vendo? Você vai lá atrás, puxa a linha pra frente, puxa tudo de uma vez. Assim. Aí, juntou. Tá vendo? Confere se tá tudo certinho. Ó. Tudo certo. Aí, o que que eu vou fazer? Em vez de eu continuar aqui pra fazer a saia, ó. Em vez de eu continuar aqui pra fazer a saia do vestido, O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Logo. Tá? Eu faço o acabamento todo aqui em volta. E depois eu faço a saia. Então, aqui no acabamento, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu acertar aqui. A gente vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Aqui na lateral do vestido, nós vamos fazer aqui um pontinho, aqui, ó. A correntinha. Vamos aqui, ó. Tá vendo? O quadradinho aqui, ó. Vamos fazer dois pontos baixos aqui dentro, ó. Traz a linha pra frente, dá uma laçada e puxa de uma vez. Vão ser dois. Traz a linha pra frente, dá uma laçada e puxa de uma vez. Dois aqui dentro. Aqui, ó. Na próxima carreira aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Dois pontinhos aqui. Ponto baixo. Traz a linha pra frente, dá uma laçada e tira tudo de uma vez. Na próxima carreira aqui. Novamente. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Aqui, eu vou chegar até aqui pra mostrar pra vocês como que vai fazer na virada aqui. Então, ficou assim, ó. Tá? E aí, ele para de dar essa virada aqui, tá vendo? Aí, ele vai se ajeitando, ó. Ficou assim. Depois, a gente vai colocar uns botãozinhos aqui pra fechar, tá? Então, vai ficar assim. Aí, aqui na virada, nós vamos fazer... Deixa eu tirar essa linha aqui. Nós vamos esconder essa linha aqui agora. Nós vamos fazer aqui uma correntinha e um ponto alto aqui dentro. Ponto alto não. Ponto baixo aqui dentro. Vem aqui no próximo aqui, ó. No próximo aqui, vamos fazer o ponto baixo. Vai aqui no próximo aqui, faz o ponto baixo. E assim, ó. Vai ser por toda a carreira. Nós vamos fazer aqui por toda a volta aqui, ó. Até chegar aqui. Nessa aqui, né aqui. Ok? Cheguei aqui no finalzinho, ó. Nós vamos fazer a correntinha. E virar aqui. Fazendo dois pontos baixos. E continuando aqui na lateral. Nessa parte aqui, ó. Na lateral do vestidinho. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, olha. Aí, o que eu vou fazer? Pra não ter que cortar a linha, eu venho aqui, ó. E já joga ela pra cá, ó. Já coloca ela aqui. Onde tá esse quadradinho aqui. Tá? Com o pontinho baixo. Dois pontos baixos. Então, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Eu fiz dois pontos baixos. Um ponto baixo é o suficiente. Um ponto baixíssimo é o suficiente. Aqui, nós vamos tecer, agora, a parte da saia do vestido. Essa parte aqui, nós vamos colocar... Nós temos a opção de colocar botões, tá? Aqui, ó. Ou, então, fazer um cordão pra amarrar. Aí, você vai amarrar, fazer... Cruzar assim, ó. Um cordãozinho e amarrar aqui em cima. Tá? No finalzinho, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou optar pelo cordão, em vez de os botões. Mas, você pode estar colocando os botões. Fica legal também. Aí, eu vou fazer o cordãozinho. Depois, eu vou mostrar pra vocês quando que vai ficar. Aqui, na parte da manguinha aqui, ó. Tá vendo? Você faz esse mesmo acabamento que a gente fez aqui. Pega a linha, amarra aqui, ó. Amarra a linha aqui, debaixo do braço. Na cava. E vai fazendo ponto baixo aqui, ó. Em toda a cava. E termina aqui, você finalizando com ponto baixíssimo. Corta a linha e esconde a ponta da linha. Não é difícil de fazer. Tá? Agora, nós vamos passar para a saia do vestido. Então, pessoal. Vamos continuar aqui. Pra gente fazer a saia do vestido. Tá? E antes de a gente começar. Gostaria de pedir a vocês. Que pra quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Se você tá gostando do vídeo. Dá um likezinho. Tá? Assim, o YouTube entende que tanto você como outras pessoas estão gostando do vídeo. E vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. É... A tecer a saia do vestido. O que a gente vai fazer agora? Nós paramos aqui, né? Com o ponto baixo aqui nesse quadradinho. Nós vamos subir aqui três correntinhas. Então, nós temos aqui três correntinhas. Vamos fazer aqui dois pontos altos. Então, aqui vai ficar um total de três pontos altos. Contando com a correntinha. Vamos fazer... Duas correntinhas. E no próximo quadradinho, nós vamos fazer... Três pontos altos. Uma correntinha. No próximo quadradinho, vamos fazer um ponto alto. Assim. Outra correntinha. No próximo quadradinho, vamos fazer três pontos altos. Assim. Duas correntinhas. No próximo, três pontos altos. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Então, pessoal, vai ser assim por toda a carreira. Um. Ó, terminei a carreira, tá? Deu certinho. Aqueles 104 pontos que a gente fez no início. As correntinhas, tá? Se fizer certinho aqui, também dá certinho aqui, tá? Se acontecer, no seu caso, de não dar certinho igual deu no meu aqui. Às vezes, ficar faltando colocar mais um bloquinho aqui. Você coloca no mesmo quadradinho, tá? Não tem problema nenhum. Porque, às vezes, quem tá iniciando, né? Perde um ponto, às vezes, faz um ponto a mais, né? Mas não precisa desmanchar, tá? É só você colocar no mesmo quadradinho e não vai ter problema nenhum. Então, a gente coloca aqui, ó. Fiz a correntinha, tá? E vamos colocar aqui, nesse meio aqui, ó. O ponto alto. Assim. Uma correntinha e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. As galinholas, tá lá no quintal, feliz, cantando. Tava chovendo esses dias, hoje deu sol. Aí, os animais estão felizes. É... Vamos subir agora três correntinhas. Assim. No próximo ponto de base aqui, ó. Aqui eu vou pegar, ó. Assim por cima aqui, tá vendo? Ó. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Aqui dentro do quadradinho, nós vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto. Assim. Aí, no próximo ponto de base, a gente vai fazendo os pontos altos. Cada ponto base, um ponto alto, assim. Vai ficar desse jeito. Agora, vamos fazer uma correntinha. Aqui, nesse ponto alto, vamos fazer outro aqui, tá? Vai ficar assim. Outra correntinha. E vamos aqui... Repetir a sequência que a gente fez no início, ó. Em cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Na abertura, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas. E outro ponto alto. E seguir aqui, os pontos de base. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês agora, como é que vai ficar, ó. Assim, tá? Vai ser por toda a carreira, a gente vai fazer esses pontinhos aqui. Então, pessoal, ó. Fechei a carreira aqui, com ponto baixíssimo, tá? Os pontos estão ficando assim, ó. Então, a ideia é essa, que aqui vai aumentar, vai fazer com que o vestido fique rodadinho, né? E esse aqui é só mesmo pra separar esse motivo desse um do outro, tá? Então, aqui a gente vai continuar subindo aqui três correntinhas. Em cada ponto de base, nós vamos fazer o ponto alto. Aqui dentro do espaço, é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Depois, vai seguindo os pontos de base. Aí, você vai perceber que o ponto, né? O motivo do ponto vai aumentando. Aí, vai dando a roda no vestido, né? Então, olha só. Eu acredito que vocês já entenderam aqui a lógica do ponto, né? Então, o que vocês vão fazer? Vai seguindo aqui, vai aumentando os pontos, vai aumentando. Você vai seguindo e vai fazendo aí a saia do vestido. A saia do vestido é mais ou menos uns 20 centímetros, tá? 20 centímetros você vai tecendo, quando der 20 centímetros, para. Eu vou fazer o meu aqui e já já volto pra mostrar pra vocês. E aí, pessoal? Eu quero mostrar pra vocês, antes de eu terminar a saia do vestido, uma alteração que eu fiz, que eu troquei de agulha, que eu tava achando o ponto largo, e eu tava usando a agulha número 3, eu passei pra agulha número 2, tá? Aí, o ponto ficou mais fechadinho. E aqui, olha, nesse ponto alto aqui, tá vendo? Em vez de eu fazer o ponto alto normal, eu fiz o ponto alto em alto relevo. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês já sabem fazer, né? Que a gente fez no corpinho do vestido, mas é bom mostrar aqui. Então, em vez de você pegar aqui normal, fazer o ponto alto normal aqui, é só pegar aqui por trás, tá? E fazer o ponto alto. Ele vai dar esse detalhe aqui em alto relevo. Eu acho que vai ficar mais bonitinho assim, tá? É uma ideia. Aí, se você quiser fazer, né? Então, eu vou terminar aqui e mostrar como que vai ficar a saia do vestido. Terminei de fazer a saia do vestido. Olha, ficou assim, tá? Eu falei pra vocês a medida de 20 cm, né? De saia. O meu deu 18, tá, pessoal? Porque a linha já está acabando. E eu preciso ainda fazer os acabamentos, né? Então, aqui no meu ponto, deu pra fazer aqui 17 cm, tá? Deixa eu ver. 18 cm de saia. 18 cm aqui na fita métrica. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o acabamento que eu vou fazer aqui na saia. Aqui, ó. É opcional se você quiser fazer. Se você não quiser fazer esse acabamentozinho, você pode fazer mais uma carreirinha de... Da saia, né? Que aí vai pra 19 cm, 18,5 cm, dependendo do seu ponto, tá? Se você estiver fazendo a saia na agulha número 3, provavelmente vai dar pra fazer os 20 cm de saia. Mas esse tamanho eu achei bom, não tá ruim, 18 cm, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o acabamento aqui, ó. No finalzinho da saia. Eu vou seguindo aqui, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou dar um... Uma correntinha. Venho aqui, olha. No mesmo ponto. Trago a linha pra frente. E faço ponto baixo. No próximo ponto, também, vou fazendo ponto baixo. Então, pessoal, vou fazendo ponto baixo. Em toda a carreira, eu faço os pontos baixos. Esse é o acabamento que eu dou. Ele é opcional, mas eu gosto de fazer pra ficar... Eu acho que fica melhor, né? O acabamento. Vou mostrar como é que faz aqui na abertura. Então, aqui, onde a gente fez essa abertura aqui, eu vou colocar aqui também dois pontos baixos. E depois, vou seguindo normalmente os pontos de base. Nessa abertura aqui, né? De um motivo para o outro, eu coloco um ponto baixo na abertura, um ponto baixo aqui nesse ponto alto, depois um ponto baixo na abertura. E vou seguindo aqui os pontos de base. Então, é assim, tá? Que eu faço o acabamento, ó. Você pode observar aqui a diferença. Deixa eu acertar aqui o zoom da máquina, ó. Você vê aqui a diferença quando fica sem acabamento e com o acabamentozinho. Tá bom? Tá bom? Terminei aqui a carreirinha de ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Nesse, aliás, falta um ponto baixo aqui ainda pra fazer. Então, aqui, eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui nesse ponto próximo. Assim. Uma correntinha e vou cortar a linha. Vou cortar um tanto, né? Que dê pra mim fazer o arremate depois. Puxo. Puxo bem aqui. Já aproveitando. E já vou fazer aqui o arremate escondendo essa linha. Bem facinho de fazer. Você vem pelo lado avesso e vai passando a agulha entre os pontos de trás. Pegando só os pontinhos aqui de trás. Olha. Vai passando a agulha. Minha agulha tá grossa. Teria que ser a agulha mais fininha. E vou passando aqui pelos pontos. E assim, vai escondendo as linhas. Então, ó. Passei aqui a linha, né? Escondi o pedaço dela. Então, só cortar e já tá pronto. Assim, tá? Aí, faz o arremate em todas as sobras de linha. Vai fazendo os arremates, tá? E ficou assim o acabamento da saia. Aqui, eu vou fazer o acabamento também. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês já sabem. É só fazer no ponto baixo e esconder a linha. Tá? Aqui, eu vou colocar uma fita. Aqui atrás, pessoal, eu fiz, ó. Uma correntinha, tá vendo? Ó. Fiz as correntinhas. Fiz uma correntinha bem longa. E passei aqui, ó. Fui fazendo o zigue-zague, tá vendo? E amarrei aqui em cima, tá? Não quis colocar o botãozinho. Eu preferi colocar assim. Achei que ficou legal, tá? Aí, fica da sua preferência. Coloquei a fitinha no vestido. Olha que lindo que ficou. Eu optei por colocar o lacinho na frente. Achei uma gracinha, tá? Se você gostou, coloca aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. E beijo para todos.